Boa noite. Esta canção foi feita para ir em 18 de março de 2017. Não sei porque às nove da manhã senti-me ao piano a fazer a música e o texto. E telefonei ao Zé Pedro e disse-lhe, escrevi esta canção, para ti, fala-nos, nós dois. E eu ouvi-o mais tarde e disse-lhe, estou muito sensibilizado, meu caro João, meu querido amigo Zé Pedro, até sempre. Pode alguém saber ao certo, ou do tamanho do presente, e quando acaba o mar. A importância do ambiente, o orgulho de gostei. Respirar o serismo ao ar. Respirar o serismo ao ar. Respirar o serismo ao ar. Neste mundo Queres viver a ser O teu sonho Corre Visto a tua frente Neste mundo O que é este E os tempos Os sonhos Estão bastante diferentes E é O que é este 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 A vontade é your Toma bem-me Como a nu Nunca foi de te deixar Nunca foi de te deixar Nunca foi de te deixar A mão que te agrada forte, vem com uma força de amor, sinto o chão que vais pisar, as pernas mudem os caminhos, nunca estiveste sonzinho, diz alguém para te guiar. E este mundo é para sempre, o teu sonho vale, mesmo à tua frente, e este mundo é este, em que os tempos sonhos são bastante diferentes. E este mundo é para sempre. E este mundo é para sempre, o teu sonho vale, mesmo à tua frente, e este mundo é para sempre. E este mundo é para sempre, o teu sonho vale, mesmo à tua frente, e este mundo é para sempre, o teu sonho vale, mesmo à tua frente, e este mundo é para sempre. Aplausos. 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 Aplausos.